Olá, tudo bem? No programa deste sábado a gente tem duas histórias para contar. Ficou curioso? Olha só onde a gente está, no clube de tiro Aptude. A gente vai falar sobre tiro esportivo, mas não é só isso não. A gente ainda tem no programa de hoje Pint Ball, uma aventura muito divertida e você é o nosso convidado. É no próximo sábado, aqui no Mexa-se, às 8 horas da manhã, na TV Assembleia. Aplausos